O que é Nagao? Uma bebe o Bingo checa no cu que o Mas suíte bebe o Nuba no piano no baweb o Uma bebe o Obuziguini kideri o Asa me enu guimobu no ololo Ololo Você já sabe como é que é Hoje traz champanhe, traz tudo Quero te levar pro outro mundo Asa me enu guimobu no Asa me enu guimobu no Baby, can I be a man for reala? Kauna, you be the one where they make life sweeter Oh, I can be a man, be a leader I can take you all around the world, don't need no visa But she no one give me face She say make her give her space Wanna take you back to my place Be the judge, I will be the case Baby, you are beautiful Many things I can do to you So baby, no time She you go love me tonight Asa Nagao? Uma bebe o Bingo checa no cu que o Mas suíte bebe 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 o Ata me enu guimobu no ololo Alright gripa, gripa gripa Please I am a taala Ima gripa gripa Please I am a lele Ima gripa gripa Please I am a Kupala Jasa man na blue Yes a balaba leba, that's I am a Dunga There's I am a Panta Jasa man na gripa That's I am a Kupala Jasa man na gripa There's I am a Panta Jasa man na habla Se ele, mama move like that Dance to my rhythm and dance to my bass All the guests, they wanna enter my place But I know senna you go in my race Girl, you know I'm a superstar Yeah, coming for my fire And I got the controller Yeah, yeah, I got the control Find out, give me your number I'ma give up on me, Joe Let me pull up to your bumper I wanna rock with you all night I wanna make you feel alright Cause baby, no time show you go love me tonight How can I go? Uwa baby yo Bigo shake and look good yo Masi witi baby yo Uwa nu gelu nu paweb yo Uwa baby yo Abouziki bikinari yo Akame yenu ki no kou Oh, 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 oh All the grippa, grippa, grippa Yeza ma talama grippa, grippa Yeza ma tellama grippa, grippa Yeza ma kubala jasa ma na brin Deza ma levelaba, deza ma dunga Deza ma panta jasa ma na brin Deza ma kubala jasa ma na brin Deza ma panta dunga Mais ou menos assim Vem comigo, vamo numa Vem comigo, vamo nessa Viajar pra barri do bai Sou eu e tu fly fly E tá bem bom, tá com o Yaroque Tá bem bom, tá com o Yaroque Moça bonita E moça gostosa Tem um lugar pra nois emmar Eu quero mesmo é amar Me pegar na cabeça rum rum Me tirar a roupa Chuchu Feeling good, like this Feeling good, like this Ai, cu cu cu, cu cu, cu cu, cu cu, cu cu Um a bebi O, amigo shedatou, co, cu 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 Eu sou iti baby O From a lu meru nupahu fears Uwa bebi O Avou дígi ni líderi Uwaga me know who mbo Hill An ke lagu Um a bebi O rakon shalinu Governor Com a su waiti babe Uwa galu nupahu Sarah Uwa bebi O Avou jiji ni kideri Assani